Sete anjos da verdade fazem ronda na cidade Guardando a sociedade que só pensa nisso aqui Igreja é prosperidade, casa, carro na garagem No quarto que tem maldade, ninguém consegue dormir Tô precisando sair, a rua me dá poder As críticas vão surgir, pessoas querem me ver Volantes guiam você, estilos vou aderir Viagens quero fazer, só que não posso cair no fone Ouvindo rap, caminho sem direção A batida que faz minha vida dispara meu coração Disparo contra rivais, juro não sou vilão